da escola, a senhora Lucinete, e ela me levou até a cozinha, me levou até o refeitório onde as crianças estavam se alimentando, nós estamos com todo o cardápio do mês de novembro em mãos, que nós fomos até a Secretaria de Educação buscar para poder estar debatendo o assunto sobre merenda escolar que foi feito ontem na Câmara e nós chegamos à conclusão nessa unidade, agora nós vamos fazer isso em outras unidades, mas nessa unidade está impecável a merenda escolar, de acordo com o cardápio, é tudo muito organizado, tudo muito limpinho, nós fomos até onde fica os mantimentos lá, conferimos tudo armazenado de acordo com qualquer regra de saúde, de guardar mesmo o produto de alimentação, tudo dentro dos conformes, as meninas que trabalham, as mulheres que trabalham na cozinha, todas usando EPIs certinho, limpinho, organizado, então eu particularmente, como tenho dois filhos que estudam em escolas municipais, eu acredito muito que a refeição das escolas, as EMEIs, as creches da cidade americana, são muito boas, são impecáveis e se teve algum problema no passado, foi por algum problema de logística ou atrasou algum produto ou alguma outra coisa, mas hoje na Panambi estava impecável, até parabenizo lá a direção, todas as pessoas que colaboram lá, que trabalham lá nessa escola, pelo impecável trabalho lá na Panambi e a satisfação daquelas crianças de estarem frequentando aquela escola lá. Como surgiu essa conversa aqui na casa referente à alimentação nas escolas? Mediante aquele projeto de segunda-feira sem carne, aí foi se levantado que a alimentação das escolas municipais não eram boas e que só serviam salsichas, então nós tínhamos todos esses levantamentos e a gente, eu me senti chateado com essa conversa, porque a gente sabe que a comida do município não é ruim, é muito boa, a gente sabe que a salsicha não está sendo mais usada nas creches, nas EMEIs, apenas em alguma festa, por exemplo, foi feito cachorro quente na época do dia das crianças, apenas nessa época, mas a salsicha não está sendo mais utilizada diariamente como alimentação dessas crianças. Por que na Panambi? Na realidade, eu estava fazendo um trabalho numa escola estadual, que como eu faço parte da Comissão Permanente de Acessibilidade, nós estávamos fazendo um trabalho de fiscalização, de orientação numa escola estadual lá da Praia Azul e como a gente conseguiu terminar esse trabalho até umas 10h30 e a gente estava passando em frente à Panambi, nós resolvemos parar e fazer essa fiscalização na Panambi. E essa mesma fiscalização vai ser feita em outras escolas do município para constatar se há realmente a distribuição de salsichas ou saber do cardápio da alimentação nas escolas? Sim, nós vamos estar passando por várias escolas, várias creches, EMEIs, para estar conferindo com o cardápio que a Secretaria da Educação nos passou. Isso é muito importante para a gente conscientizar a população de que a alimentação das escolas municipais de Americana são muito boas, são preparadas por profissionais competentes e não tem o que falar e reclamar dessa refeição aí.